O vermelho tomou meu chão E daqueles que eu sempre amei Minha dor foi minha maldição Renegado que me tornei O vermelho tomou meu chão E daqueles que eu sempre amei Minha dor foi minha maldição Renegado que me tornei Eu juro que iria bondade, agora me veja aqui Essa noite é um massacre, rezo pra eu conseguir Vida me pôs nesse lugar Agora terei que finalizar A guerra, o sangue Na terra, avalanche Não será que nem antes Protegerei o meu irmão Por que tenho que partir Sem jamais voltar Pra longe fugir O sacrifício A lua feita como sangue Marca o que queria esquecer A dor que me corrompeu Me fez melhor viver Então estou condenado Para sempre vou sofrer Maldição que me carrega Não permite amanhecer Estou pronto pra batalha Com a certeza de morrer Reabendiquei o meu futuro Para o meu irmão viver O fantasma de